A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Paredes desabando. Local que serve muitas vezes para esconderijo de produtos roubados, de coisas que são roubadas na cidade. Local de abrigo para pessoas desabrigadas. Isso se tornou os engenhos da Orla de Tapes. Outrora representavam a pujança da indústria do arroz na cidade. Hoje, esses velhos engenhos, na maioria nesse estado, representam um entrave para o desenvolvimento do turismo no município de Tapes. A Orla da cidade sempre foi o local de desenvolvimento econômico. No início, através das charqueadas. Posteriormente, através da indústria do arroz. Se espera que também seja um local para o desenvolvimento do turismo. Porque logo após esses engenhos, a esses escombros, fica a bela Lagoa dos Patos. Em janeiro de 2015, o Ministério Público acionou a Prefeitura para que ela entrasse em contato com os proprietários desses engenhos. E que desse um prazo de 30 dias para que os proprietários respondessem qual o destino seria dado a esses prédios. Ou que esses prédios fossem derrubados. Eles não foram derrubados. O destino não foi dito que seria feito. E três anos depois, nem Ministério Público, nem Prefeitura tiveram força suficiente para dar uma solução para esse que é um dos problemas crônicos no município. Sempre que vêm as eleições municipais, surge o tema na pauta dos programas de governo. Sempre se fala em revitalização da Orla de Itapes. Projetos mirabolantes, projetos que mostram o desenvolvimento da Orla para atrair turistas através de um projeto. Foi assim nos governos anteriores e tem sido assim atualmente. Na época do ex-prefeito Luiz Carlos Garcês, ele chegou adquirindo um prédio que existia aqui ao lado. Que era o prédio do Sindicato Rural de Itapes. E elaboraram um projeto de revitalização de toda essa Orla da Lagoa, essa Orla na parte central da cidade. Veio as eleições, trocou o governo e não se avançou. Posteriormente, no governo de Silvio Tejada, foi feito um projeto de desenvolvimento a partir da revitalização da Orla. O governo do estado destinou mais de 300 mil para a elaboração do projeto. Foi feita uma audiência pública, o projeto foi elaborado, foi apresentado para a comunidade, foi encaminhado para Brasília através do Ministério do Turismo e nenhuma verba chegou a TAPES. Projetos para a revitalização da Orla, na época do governo de Tejada, ainda estão nas gavetas do Ministério do Turismo lá em Brasília. Em 2015, quando a promotora Manuela Montanari deu um prazo de 30 dias para o prefeito acionar os proprietários, a Prefeitura de Itapes derrubou o prédio que ficava aqui ao lado e iniciou a revitalização desse espaço. Mas ficou só nisso. Hoje o mato começa a crescer novamente, o prédio que era a propriedade da Prefeitura foi derrubado, foi retirado o material e ficou um espaço em aberto. Mas nada foi revitalizado, nem sequer colocado uns bancos, nem sequer iluminação, nem sequer um espaço para as pessoas conviverem com a beleza dessa Lagoa dos Patos. Então, são esses os problemas crônicos que nós iremos, durante a próxima semana, fazer uma série de reportagens. Os problemas crônicos de TAPES que não são resolvidos e a incapacidade das autoridades em dar uma solução. Esse é um dos problemas. A maldição dos velhos engenhos que tendem a assombrar TAPES e fazer com que a cidade continue de costas para a Lagoa e o turismo sejam apenas palavras vazias.